Oi gente, tudo bem? Eu fiz umas comprens recentemente no Shopee e eu comprei algumas coisas para organizar o armário aqui de casa. Eu vou mostrar para vocês, eu achei que valeu super a pena, principalmente pelo preço, porque foi um lugar que eu vi organizadores mais baratos. Eu vi também, eu achei que no TAM Club os organizadores de geladeira são mais baratos, mas esses aromados para botar um andar, eu achei que na Shopee valeu bastante a pena. O primeiro foi esse daqui, ó, que é de prato, que você coloca três níveis, né? São três degraizinhos de prato e ele é dessa marca de Carlos, ele é branco, tinha preto também e ele custou R$35,00. Achei que o preço estava bem ok para a cozinha, mas eu comprei essas colmeias, na verdade não veio uma, veio quatro, só que três eu já usei. Então provavelmente essa daqui, essa daqui eu vou usar para colocar pano de trato na gaveta, para deixar organizado, ó, ela fica assim. E quatro dessas daqui, né, quatro, foi R$32,00, se eu não me engano, foi R$32,00. Outro item que eu comprei foi esse conjunto com três aramados, três arames, ó, três degraus. A gente tem esse aqui, que é o maior, esse aqui que é o médio e esse pequenininho, que eles são brancos também, veio sem marca, veio sem nada. E esses daqui foram R$70,00 dos três, os três juntos. Outra coisa também que estava baratinho e acho super legal foi esse porta-esponja, você bota a esponja assim, ó, você gruda, já vem com a fita 3M, é da 3M mesmo. E aí você gruda assim dentro da pia e bota a esponja aqui. Achei bem legal. E esse aqui foi R$10,00. E outra coisa, a Shopee dá sempre frete grátis nas compras. Então, por exemplo, aqui de frete, eu não paguei nada, eu só paguei pra entregar. E demorou, como eu comprei de compradores locais, né, demorou, se eu não me engano, acho que uns três resultas pra chegar. Chegaram tudo, chegou tudo certinho. Ainda chegou tudo no mesmo dia. Só tá faltando um, que foram uns araminhos que eu comprei pra colocar, pra durar roupa, sabe, que ainda não chegou. Mas já tá no Rio, eu vi hoje, já tá no Rio. Então provavelmente ou hoje ou amanhã deve chegar. Ó, vou mostrar pra vocês os armários que eu quero organizar. Esse armário aqui, ele é em cima do fogão, né? E aí ele tem esse cano aqui que é pra botar o exaustor, mas a gente ainda não instalou o negócio. Então a gente nem tá usando direito. É, fica tudo zoneado assim. Ó, isso aqui é um dos temperos da Casa Pedro que a gente compra. E tá vendo? Fica muito espaço aqui em cima que pode ser aproveitado. Então um vai ser esse, o outro. Esse aqui é de escorredor. Ele é gigantesco. E aí acaba que não tem espaço pra botar os pratos. Então eles ficam, literalmente, guardados aí dentro. E outro é esse aqui, que é mais zoneado ainda. E, tipo assim, ele fica... E ele fica com as formas que a gente quase nunca usa. Então tem muita forma aqui dentro, ó, que a gente não usa. Então não tem motivo pra ele ficar aqui. A gente vai botar eles nos armários lá de cima. E tem remédio também, que aí... Também não acho que vai ficar bom aqui, porque tem uma caixa de remédio pra isso. E também vai fechar esse negócio aqui que tá aberto. Então se botar aqueles armados, eu acredito que vai ficar bem mais organizado. Outra coisa também que a gente quer organizar é essa terceira gaveta. Ó, tá vendo? Ela é grande e ela é funda. Parece que não, mas ela é até que funda. Mas fica muito zoneada. Muito zoneada. E tem a última, que é a que tá mais arrumadinha. Digamos assim. Essas coisas aqui, provavelmente vai sair daqui. Esses saquinhos de lixo também. Então isso aqui provavelmente vai mudar também. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ficou bom? Ficou Ficou Acho que aqui a gente definiu assim Aqui ficou as canecas, gente, eu nunca uso Mixer que eu nunca uso também, porque tá quebrado As formas A panela de pressão, essa travessa, né? A garrafa térmica, isso aqui que eu nunca uso Isso aqui que eu nunca uso E ele já tava arrumado E vai ficar assim mesmo, porque eu acho que ele tá ótimo E é isso Aí falta ali agora Ó Deus Essa parte aqui não me agradou muito não Mas não tem mais Mais Desse negócio E ele vai ficar assim Aqui ficaram os pratos que a gente nunca usa Que são de plástico Esse aqui a gente também quase nunca usa Uma balança que era pra usar pra decorar Mas até agora não usou Eu tampei o buraco com esse MDF que tinha Esse aqui eu uso, mas é fácil de pegar Que é só puxar assim Esse aqui que tá sem o pote A gente tem que achar o pote Essa panela de ferro Que não dá em lugar nenhum E essa gradinha Ficou assim aqui em cima A quantidade de remédio que tem aqui Conferir a validade Cara, parece que não acaba não Tá na validade Tá, então deixa aí Mas eu sei o que é muito remédio Olha só a quantidade que eu fiz Isso aqui foi o que venceu Não, mas tem caixa vazia Eu tô tirando as caixas Olha isso E isso aqui sobrou Já é bizarro Vou botar todos eles Então, agora eu tô destruída Agora eu consegui envasiar uma gaveta E eu quero colocar os panos de prato Nela Eu vou mostrar onde eles estão Ó, os panos de prato Estão aqui Estão aqui, tem mais lavando, né E eu queria colocar elas aqui Esse aqui não É... Em coméia Na coméiazinha assim Então acho que eu vou fazer isso agora Agora também tem que ver Se isso aqui vai caber nas coméias Adiós Ó, tá ficando assim Eu gostei Achei que foi legal E aí eu vou botar todos eles Todos esses daqui Assim aqui dentro Ficou assim Eu gostei Achei legal Só ainda não sei o que eu vou colocar no resto Agora eu vou arrumar essa zona aqui Que é a parte de baixo da pia Que é basculhante Misericórdia Olha como é que fica Isso aqui é tudo saco de mercado Eco bag Misericórdia Vou arrumar isso aqui agora E o resultado foi assim Ah, eu adorei Isso aqui Peguei um pote Coloquei, ó Paninho de pia Esponja E esse aqui é um zinco Lógico Ficou assim Peguei um zinco Desta Jr Que é Um zinco Um zinco Tchau. Tchau.